Olha pessoal, esse notebook aqui da Dell, um Dell Inspiron, que chegou para fazer o upgrade, tá? Então ele já está aberto aqui, e no caso a gente vai trocar esse HD e colocar o SSD, eu vou cotar aí para o cliente, tá? E também as memórias RAM que você acessa do outro lado, eu já vou virar aqui para mostrar para vocês também. Lembrando que esse notebook também está bem sujo, vou aproximar aqui para você já conseguir ver, poeira aqui, pó, tá vendo? Então também fazer uma boa limpeza aqui na placa, trocar a pasta térmica do processador, uma limpeza completa. Tem até um SSD aqui, mas é um SSD antigo, de baixa capacidade, então a gente vai manter esse daqui, mas a gente vai colocar um SSD maior para ser o principal aqui no lugar desse HD. É um HD de conexão SATA, então vamos colocar também um SSD do tipo SATA, beleza? O notebookinho da Dell, um notebook antigo que tem um processador i3 da terceira geração. A memória, pessoal, a gente acessa virando ele, né? Tem aqui um compartimento específico para a memória, tem um parafusinho aqui, ó, você desparafuza. E aqui, pessoal, ele tem uma memória DDR3, né? PC3 significa DDR3, de 4 GB. Com essa taxa aqui, pessoal, significa de 12.800S, então uma memória de 1.600 MHz aproximadamente, tá? Então temos que comprar uma outra aqui, colocar um pente de 4 ou um pente de 2, também da mesma frequência, tá? De em torno de 1.600 MHz. 4 GB DDR3. Então o bacana é que tem aqui um slot, tá um pouquinho sujo também, ó, tá esfarelando aqui. Vou dar uma limpadinha depois. Então vou colocar mais um pente de memória RAM também, para ele ir no mínimo para 6, né? Colocando um do 2 aqui, ou para 8, colocando um de 4. Eu tenho uma pronta entrega aqui, que eu até venderia para o cliente, ó. Tá vendo? PC3 também. Só que aqui, ó, 1.600S. Esse daqui, se eu não me engano, é 1.333 MHz. Ela tem a frequência menor. Então, vai acabar as duas trabalhando na frequência menor. Então eu vou dar prioridade para achar uma, exatamente com a frequência dele, para ele ter um pouco mais de desempenho. Agora, se eu não achar, né? Ou se o cliente não quiser comprar uma outra, quiser economizar, Aí a gente pode colocar essa daqui, mas aí a memória vai trabalhar em uma frequência menor. Então o correto é dar prioridade para a memória exatamente como essa daqui. De preferência, se eu achar até mesmo da mesma marca, tá? Para fazer o que eu sempre falo, né? Um casamento perfeito. Então assim, pessoal, a gente também não vai sair e fazer tudo, porque o cliente não quer gastar muito. Então a gente tem que fazer o necessário. Tem até um processador, para falar do processador, se eu desmontar essa placa aqui e virar, eu vou acessar o processador. Como é o i3 da terceira geração, muito provavelmente ele é solqueteado. Daria até para colocar o i5, colocar um processador mais forte. Mas assim, o processador, para o que ele faz? É só o básico aqui que ele faz. O processador tá bom. É um i3 da terceira geração. Tá bonzinho. Aqui que tá dando gargalo é o HD e pouca memória. Então vamos focar nesse daqui. Agora, se ele quiser também trocar o processador, Paulo, eu quero melhorar ainda mais, a gente pode tirar esse i3 da terceira geração e colocar um i5 da terceira geração, que também não é muito caro. A gente encontra na internet aí num preço legal. Mas, eu testei o notebook antes, né? Ele tá respondendo bem. Então o problema não é o processador. O problema maior tá nesse cara aqui no HD e na pouca RAM. Porque é um computador bem básico, pessoal. O cliente só acessa os arquivos, a internet. Então, assim, tá tranquilo. Vai ser um upgrade básico, barato e que vai, como fala, melhorar aí o computador do cliente. E para os curiosos de plantão, o modelo é esse daqui, pessoal. É o Dell Inspiron 14Z5423. Então, pessoal, vou passar o orçamento para o cliente, né? Antes de continuar, para ver se ele vai aprovar. O orçamento vai ser do HD, do HD, né? Tirar o HD e colocar um SSD. E da memória. E a mão de obra, né? Que vai ser a limpeza, a colocação do SSD, da memória, a formatação. Vai ter que formatar, vai trocar a unidade principal aqui. Vai ter que formatar. Tem backup para fazer. Então, eu vou sentar ali na frente do computador, fazer um orçamento bacana, descrevendo tudo que vai ser feito. E vamos ver se o cliente vai aprovar. O cliente aprovando, aí vamos desmontar aqui, vamos limpar. Temos que desmontar tudo, porque precisamos trocar a pasta térmica do processador. Aí dá uma geral nele, pedir uns 2, 3 dias aí para terminar o serviço. Mas agora é focar no orçamento. Eu tive que abrir, pessoal. Por mais que ele não aprovou o orçamento, porque é bom a gente ter uma confirmação exatamente como que está. Porque se a gente não abre, a gente fica fazendo dedução através de software, a gente pode cometer algum erro. Então, tem que abrir. A maioria dos notebooks eu abro, dou uma bolheada, vejo a questão da sujeira, o HD, memória, checo bem mesmo, visualmente, para ter mais certeza no orçamento que eu vou passar. Daria até para utilizar algum software de diagnóstico, mas esse software ali pode ser um pouco impreciso. Beleza? Nada melhor como olhar, né? Então, é isso aí. Vou passar o orçamento para o cliente desse notebook Del Spirum que chegou hoje. Hoje mesmo eu já vou passar o orçamento e vamos ver como que vai ser. Do mais, ele não tem defeito nenhum, tá, pessoal? Ele está funcionando de boa, já testei. Só esse leitor aqui que está ruim, mas ele não usa o leitor. Então, vou deixar aqui como fake. E venho até com um CDzinho, cara. Não sei o que eu fiz com esse CDzinho. Acho que eu tirei. Tinha um CDzinho conectado nele aqui dentro desse leitor que estava fazendo barulho. Aí eu tirei. Beleza? Então tá aí. Se inscreva no canal, pessoal. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Um forte abraço. Falou! Deixe o seu like. Deixe o seu like. Deixe o seu like. Deixe o seu like. Deixe o like. Obrigado.